Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Que a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa te ar Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa te ar Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa te ar Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousa te ar Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousatear Unção de conquista Unção de multiplicação